Torna-me meu país Escusa-se um diurno, tio, abandonador Tua beleza é incomparável Te abracio com meus versos Te abracio com meus sonhos Toda esta nostalgia não me piace Torna-me meu Brasil Que eu sou você e nada mais Com todos os seus problemas Se faz carne e vale E falo por esta gente Que fala uma outra língua Que existe um paradiso e um povo feliz Brasilei Nel teu colo voglio Distender-me Sorbiri tua nota E inebriar-me Escusa-se o esvalhado E eu juro que o imparado Não posso alontanar-me de ter Escusa-se o esvalhado E eu juro que o imparado Não posso alontanar-me de ter Torname meu Brasil Torname meu Brasil E aí